Você esperava, mas, porém, você já alertava de que esse início seria bem difícil. E uma segunda pergunta era um questionamento. Houve algum problema com o Romário para que, de repente, o Henrique Ávila já iniciasse a partida de hoje como titular? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, a gente conseguiu o objetivo principal, que era a classificação. Claro que a gente quer jogar bem, claro que a gente quer entregar performance, entregar um time com mais jogo, principalmente para a torcida que vem no estádio. Mas, nesses dois jogos que a gente tem pela frente de pré-Copa Nordeste, eu deixei bem claro para os atletas que o nosso objetivo era a classificação. Não adianta a gente jogar bem, não adianta dar espetáculo e não ganhar os jogos. Claro que a gente sabe que, com o passar do tempo, a exigência vai aumentar. Mas, hoje, a gente queria vencer o jogo. E a gente foi, vamos dizer assim, cirúrgicos. A gente sofreu um pouco no segundo tempo? Sofremos. Mas, mais em forma de abafa, né? Lançando bola na área, bolas que rebateram. No primeiro tempo, muito controlado. O nosso time jogando de uma forma mais vertical. Eu fiz uma escolha de deixar o Jardel mais pelo lado, deixar o Juan por dentro. E acho que surtiu efeito. O Daniel e o Juan foram bem. Um time, num contexto geral, bem na partida. Sólido defensivamente, a não ser os sustos que a gente teve. Dois ali no segundo tempo. Mas, uma coisa assim, para simplificar a minha resposta da tua pergunta. A gente trabalhou muito, durante a pré-temporada, a saída curta de tiro de meta. Certo? Para ter um jogo mais apoiado, para ter um jogo mais construído. E a gente não estava tendo resultado. A gente não teve nos treinos, não teve nos amistosos. Então, a gente decidiu alongar esse tiro de meta e essas faltas defensivas. E surtiram efeito. Porque, no amistoso contra o Santa Cruz, a gente fez o gol numa bola longa do Wellington. Então, hoje, a gente optou nessa bola longa porque era um jogo de decisão. A gente queria ter um jogo mais seguro, sofrer pouco ali atrás. E a gente estava conseguindo vencer esses duelos aéreos com o Juan e com o Daniel. Então, acho que o importante foi a vitória, a classificação. Concordo, a gente tem que entregar mais, mas isso é uma evolução. O Renatinho em Potiguar já estava no clube desde o ano passado. Apesar de ter ficado poucos atletas. Mas ele já tem a ideia dele, conhece o clube. E eu estou chegando, eu estou há quatro semanas aqui. Sendo que, das quatro semanas, a gente não trabalhou todos os dias. Teve pausa de Natal e Ano Novo. Então, eu estou muito feliz pela classificação. Sobre a segunda pergunta, a questão do Romário, foi uma opção minha. A gente estudou muito a equipe do Souza. O meu auxiliar e o meu analista foram até... Desculpa. Até Souza, né? Assistiram o jogo, assistiram. E a gente viu que eles iam forçar muito o jogo por esse lado. E eu já trabalhei com o Henrique Ávila, um jogador que sustenta bem na linha de quatro. Mas vinha de um tempo parado, acho que ele não fez uma grande partida. Sofreu um pouco defensivamente, mas também por falta de ajuda. A gente precisava ter uma dobra de marcação, tanto do Alisson, quanto do próprio Samuel. Depois o Romário entrou, conseguiu dar conta. Mas essas escolhas vão acontecer, né? Eu sou o treinador, eu tenho que fazer escolhas. Às vezes eu vou acertar, às vezes eu vou errar. Mas o importante foi a classificação. Boa noite. Além do resultado, o que o senhor conseguiu também enxergar de positivo para uma primeira rodada? Para um primeiro jogo, já com fronte eliminatório? Diante da pré-temporada curta que foi tida? E também, eu queria que o senhor fizesse esse paralelo entre o que foi de positivo e o que o senhor enxergou também, que ainda tem muito para melhorar dentro do ABC. O principal ponto que eu gostei foi o comprometimento dos atletas. Eu tinha muita dúvida de como seria a atmosfera desse jogo. Por quê? Porque a torcida do ABC, ela sofreu muito em 2023. Então, eu disse para os atletas, a gente pode até não jogar bem. E para quem estava no vestiário, a minha fala na hora de fechar, eu falei, gente, a gente pode até não fazer um grande jogo tecnicamente e taticamente. Mas essa torcida que vai vir, eu não sabia quantas pessoas viriam. Eu falei, eles precisam ver um time que quer. Eles precisam ver um time competitivo. E isso eu achei. Então, assim, até eu ia falar no início da coletiva, mas enaltecer que essa vitória, principalmente, passou pela atmosfera da frasqueira. Não tenho dúvida nenhuma. A torcida ajudou do início ao fim. Até dedico essa vitória para a torcida, porque veio. Poderia muito bem, pelo que aconteceu em 2023, não vir nos apoiar. Poderia pegar no pé do jogador os primeiros erros. Eu não vi isso. Eu vi uma torcida que ajudou o tempo inteiro. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o comprometimento dos atletas. Principalmente na hora de marcar, de pressionar alto. Vocês que acompanham os treinos, vocês viram que eu fiz uma troca. A gente estava marcando antes com o Jardel e com o Alisson por dentro, e Juan e Daniel por fora. E hoje a gente mudou. A gente botou Juan e Daniel por dentro. E a gente conseguiu, de certa forma, pressionar mais o passe deles. A gente fez isso, principalmente no primeiro tempo, alongar essa bola. Quantas melhoras? Em todos os setores. A gente precisa melhorar. Achei que o setor defensivo sofreu muito. A gente jogou. Não teve tanto a bola. A gente verticalizou demais o jogo no primeiro tempo. E aí entra uma questão. Já que a gente verticalizou muito no primeiro tempo, no intervalo eu pedi para a gente continuar verticalizando. Porque tu não consegue mudar. Se tu não conseguiu propor o jogo no primeiro tempo, tu não vai conseguir mudar. Então, o meu pedido foi de continuar verticalizando, principalmente em cima da boa atuação do Daniel e do Juan. Mas a gente precisa melhorar em todos os setores. A gente precisa melhorar na bola parada. Eu sou chato com a bola parada. A gente sofreu um gol ali que estava impedido, pelo que a bandeira deu. Mas não pode sofrer esses riscos. Então, a gente precisa evoluir na bola parada. Precisa melhorar o setor defensivo. Essas conexões de meio ataque, transições. Mas melhorar no último terço do campo. E gostar de ter a bola um pouco mais. Mas isso aí, de verdade, é um processo natural. Tu imagina se eu estivesse aqui agora falando, após uma derrota, seria muito difícil a reconstrução. Então, assim, a gente está num processo de reconstrução do ABC. Volto a dizer, o importante e fundamental foi a vitória, os três pontos. Agradeço o apoio da torcida que veio, que nos ajudou. Foi fundamental na classificação. E esses pontos a gente vai melhorar com o tempo. Sou, Rafael. Parabéns pela vitória. Queria saber o seguinte. A gente viu muito senhor falando, durante as coletivas, da parte física do ABC. E faz todo sentido, né? O ABC amanhã completa um mês de reapresentação. Não é um mês de treino, né? Um mês de reapresentação. Como foi que se avaliou essa parte física? Algum jogador ou outro sentiu? Acho que as mudanças, inclusive, explicam isso, né? Como é que você avaliou essa parte física? E como é que você projeta esse ABC também já para o Potiguar? Uma viagem longa para a Mossoró? Essa questão física, para mim, ela baliza muita coisa. Muitas vezes, numa pré-temporada, eu abro mão de fazer um trabalho tático para fazer a parte física. Porque parte física, você evita lesões. Parte física, você deixa um time mais forte para tudo, para defender, para atacar, mas o tempo... Eu não ia estar falando antes do jogo, porque senão já iam dizer que o Lacerda chegou dando desculpa, né? Mas a gente sabe que o período foi curto, né? De preparação. Em cima do período curto, eu preciso enaltecer alguns atletas. Por que o ABC caiu um pouco de rendimento no segundo tempo, principalmente depois dos 10 minutos? O Valfrido não era nem para estar jogado esse jogo aí. A verdade é essa. O Valfrido tem uma semana menos de pré-temporada. A primeira semana do Valfrido, para quem acompanhou, ele trabalhou como coringa na primeira semana. Depois da segunda semana, eu vou, tenho uma conversa com o Valfrido e falo, Valfrido, você não tem condição de jogar dia 7, mas eu quero que você jogue. Você está disposto a... Só que eu já tinha conversado com o presidente antes, com o Bira, e o Bira tinha me dado todo o perfil do Valfrido, né? Conversei com o Valfrido e ele se colocou à disposição. O Valfrido, clinicamente, não tinha condição de jogar esse jogo. E jogou, e jogou muito bem. Mas a gente sabia que não jogaria 90 minutos. Então, quando ele cansou, o time caiu de produção. O Samuel, ele está no clube, não vou acertar direito, mas ele está no clube há oito dias, o Samuel. Ah, vocês poderiam dizer, ah, você poderia ter colocado o Oziel ou o Amaral? Sim, eu poderia. Mas é que encaixou com o Valfrido e encaixou com o Samuel. E depois, o que é o bom disso? Ver o Oziel entrar no jogo, jogador da base, e entrar muito bem. Confirmando o que ele faz no dia a dia. Viu o Amaral entrando muito bem no jogo. Então, essa questão física, ela me incomoda, e que bom que você perguntou. Mas eu digo para vocês, vai evoluir muito. Vai evoluir muito, porque a gente trabalha muito. Os atletas são muito comprometidos. A gente não teve nenhuma lesão. Eu já falei, o caso do Iago é um problema que ele está resolvendo, que ele veio com esse problema. Não teve outra lesão. Isso é de se enaltecer a parte física do Kuk, a parte do Sandro, que cuidam dessa parte. Mas eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito nessa questão. Rafael, boa noite. Parabéns pela vitória. Na sua fala anterior, você até diz da dificuldade do ABC sair jogando e buscar mais a bola longa, o chute. E na saída de campo, vários jogadores reclamando até da dificuldade, do tato mesmo com o gramado. Até o Alisson falou, o rapaziada nova que está chegando ainda não se acostumou direito com o gramado. Com certeza. O quanto isso impacta nesse seu estilo de jogo de mudar para hoje e também da parte física e exigir mais dos adversários jogar aqui no Frasqueirão e até no ABC. Sim. O Souza tinha uma equipe mais leve. Então, esse tipo de gramado mais pesado facilitou para eles. A nossa equipe vem... Eu não tenho dúvida que os jogadores do ABC ainda estão com a perna pesada da pré-temporada, porque ela foi muito forte. Eu tinha que pensar, sim, no Souza, mas eu preciso pensar na temporada. Então, a pré-temporada foi muito desgastante. O gramado passou por uma reforma e daí tem que enaltecer, porque ele está muito bom. Ele está em um nível excelente, vamos dizer assim. Só que treinou muito pouco. A gente treinou dois dias ali. Quem conhecia o gramado que saiu jogando? Só o Alisson? E o Valfrido? E o goleiro Elton? Depois entrou o Richardson, mas a maioria nunca tinha jogado aqui. Então, de certa forma, a gente sentiu... A gente pediu para não molhar no primeiro momento, no primeiro tempo. No segundo, a gente deu uma molhada no gramado. Por quê? Porque a gente fez dois treinamentos aqui e o gramado fica, mesmo ele sendo pesado, quando molha, ele fica muito rápido. Então, assim, para a gente começar a molhar gramado, para a gente ter um jogo mais rápido, a gente precisa treinar dentro do estádio. Mas eu tenho certeza que isso é um processo. A gente vai poder conhecer melhor o gramado. Hoje, o gramado não foi nosso aliado ainda. Por quê? Porque os jogadores não conhecem ainda o gramado. Mas eu não tenho dúvidas que, mais na frente, o gramado do Frasqueirão vai nos ajudar nesse sentido. Os jogadores vão estar mais habituados, porque é um gramado mais pesado. Mas essa coisa de gramado, de molhado ou não, para mim, nunca vai servir de desculpa. A gente tem que, cada vez mais, melhorar na parte física, melhorar na parte tática e técnica dos atletas. Rafael, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. No primeiro tempo, o ABC mostrou uma outra rotação em relação ao seu adversário. A equipe do Sousa sofreu muito fisicamente. O ABC foi muito intenso e frenético. O segundo tempo, que é até normal, por conta do primeiro jogo, houve uma queda física. Esse é o ABC que você quer para este ano? ABC intenso, marcando em cima e com triangulações também, principalmente na parte física? O do primeiro tempo, com certeza. Mas eu quero do primeiro tempo, na parte física, eu quero do primeiro tempo na parte física, mas eu quero também o ABC do segundo tempo, que suportou a pressão. Mesmo cansado, mesmo desgastado, mesmo sem o entrosamento ideal. Por exemplo, aquela trinca de volantes que terminou o jogo ali, Oziel, Amaral e Samuel não treinou nunca juntos. A gente treinou essa trinca. Treinei com o Romário, treinei com o Valfrido, mas como o tempo é tão curto, essa trinca que terminou o jogo, em alguns momentos eles erraram o balanço, porque a gente não teve tempo de treinar com esses três. Mas você pode ter certeza, é o perfil das minhas equipes. A parte física, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que ela vai melhorar, está dentro do processo. Nós temos um grupo curto, nós temos um grupo curto, não temos um grupo muito grande, mas o que me deixa feliz é que você vê jogador que nem o Oziel, vindo da base, que treinou muito bem, e eu até questionei ele durante a semana. Eu falei, e aí, vai entregar isso durante o jogo? Ele falou para mim, não, me coloca para jogar. Eu gosto disso, sabe? Esse desafio. Desafiei ele, ele foi ali dentro, e mostrou para mim que ele tem condição. Assim como outros meninos também têm condição de ajudar o ABC. Mas não tenho dúvidas que o que eu quero é isso aí, essa intensidade do primeiro tempo, e não tenho dúvidas. Nós vamos ter o reforço, por exemplo, na próxima rodada do Parraguês, que vai ajudar muito, vocês podem ter certeza disso. Podemos ter daqui a pouco uma chegada de mais um ou outro reforço, mas o nosso objetivo é ter um time intenso nos dois tempos. Boa noite, Rafael, tudo bem? Vanessa Florencio, da TV Ponta Negra. Acho que é a primeira vez que eu entrevisto. Eu queria que você falasse, diante de tudo que você pontuou aqui dessa estreia, como é que funciona para o torcedor também entender essa virada de chave de uma competição, como a pré-Copa do Nordeste, ainda falta agora esse segundo jogo decisivo, mas antes tem a pausa para a estreia também do Campeonato Estadual, que é um campeonato também muito importante para dar seguimento a toda essa temporada. Então, como é que funciona esse seu pensamento diante de dois jogos tão importantes agora, que é uma estreia e também mais uma decisão da pré-Copa do Nordeste? Sim, é uma situação bem difícil. Quando a gente chegou no clube pela manhã, eu fiz a pergunta para o João, meu auxiliar, e para o Marcelo Segurado, o executivo. Eu falei, vamos projetar a estreia do Estadual ou vamos esperar o resultado do jogo? Aí o Segurado me disse, não, vamos projetar porque a gente vai classificar hoje. Já gostei da resposta dele, então a gente projetou. Eu não posso dar uma resposta precisa do que eu vou fazer na estreia do Estadual, porque na nossa ideia, eu sou um treinador que eu não gosto de rodízio, eu não gosto de estar poupando o jogador. Eu acho que o jogador tem que estar dentro do campo. O jogador, hoje em dia, cada vez ele é mais profissional. O clube dá uma situação de recuperação muito boa. O jogador fica em um hotel bom, o jogador se alimenta bem. Então, o jogador tem que estar em campo. E jogar quarta e domingo, para mim, é normal. Porém, a gente vem de uma pré-temporada desgastante. No domingo, a gente vai ter uma decisão que vale muito para o clube, em termos de visibilidade, em termos de financeira, que a gente sabe que a Copa Nordeste dá um retorno. Então, assim, provavelmente, a gente queira botar outro time e jogar na estreia. A gente pretende. Com certeza, não vamos conseguir colocar um time todo. Alguém que jogou aqui vai ter que jogar. Mas a gente até fez... A gente pensou em dois atletas para iniciarem o jogo no Estadual, só que os dois atletas fizeram 90 minutos. E a gente imaginava que esses dois atletas não fariam 90 minutos. Então, assim, a gente vai ter que agora esperar a representação desses atletas. E eu prometi para eles que se ganhassem o jogo, eu daria o domingo de folga. Eles merecem. Eles merecem descansar. Se representar na segunda-feira, aí sim a gente avaliar. Porque eu não priorizo competição. Para mim, o Estadual, a gente tem que ganhar o Estadual. Então, a gente vai com o que a gente tiver de melhor. Mas tenho certeza, sim, eu tenho vontade de colocar outro time, porque os meninos, não só os meninos, os atletas, estão treinando muito bem e eles merecem uma oportunidade. Mas na segunda e na terça-feira, a gente vai definir essa situação para o jogo da estreia do Estadual. Boa noite, professor. Parabéns pela classificação. Você já citou aí o Juan, né? Ele participou de todas as finalizações no primeiro tempo do jogo. E, diferente do Daniel Cruz, não foi substituído no segundo tempo. Queria que você falasse sobre o desempenho dele. Do Juan? Muito bem. Gostei. É um jogador que eu conheço, né? É um jogador que me ajudou muito no Amazonas. É um jogador que fez o gol do acesso na do Amazonas. Depois, na final do Estadual, foi ele que deu o passe para o gol do título. Eu sei o que ele pode entregar. O Juan prefere jogar do lado esquerdo, mas eu sempre tento colocar do lado direito porque eu vejo que ele consegue entrar por dentro e fazer, muitas vezes, um segundo atacante. É um jogador de força, um jogador que achei legal porque ele é de Natal, mas nunca tinha jogado num clube daqui. Então, assim, ver ele feliz perto da família dele, dos filhos dele, tenho certeza que para ele foi gratificante. Não era a ideia permanecer os 90 minutos, mas por decorrências, por exemplo, do Valfrido não poder terminar o jogo, pelo time do Souza ter construído muito jogo por dentro e a gente ter feito essa trinca por dentro ali, uma troca que a gente tinha pensado era o Mike pelo Juan, mas como a gente quis fortalecer o meio campo, a gente optou em permanecer o Juan, terminou o jogo extenuado, mas é um jogador de muita força física, então fico feliz não só pela atuação do Juan, mas de todos os atletas que estiverem em campo hoje. Não, 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 não...